Resgatado pelo Senhor Bom dia, hoje é quarta-feira, 17 de julho de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto Ele não vem. Nosso texto se encontra em Salmos 40, versos 1 e 2, que diz Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. O salmista Davi inicia esta passagem destacando a importância de esperar pacientemente pelo Senhor. A paciência aqui não é passiva, mas ativa, com uma confiança firme na intervenção divina. Sei o quanto essa virtude é difícil de desenvolver e praticar. Contudo, precisamos olhar com atenção sobre isso. Davi diz que Deus se inclina e ouve o seu clamor. Este ato de inclinar-se simboliza a proximidade e a atenção de Deus para com as nossas necessidades e súplicas. Davi fala de ser tirado de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Estas imagens fortes representam momentos de desespero, dificuldades e pecado, dos quais somente Deus pode nos resgatar. Dificilmente conseguiremos nos desvencilhar de uma situação de pecado sozinhos. Deus não apenas resgata, mas também firma os passos do salmista, colocando-o sobre uma rocha. Esta rocha é Cristo, simboliza segurança, estabilidade e a base sólida que encontramos em Deus. Os alpinistas sabem bem o que é ficar preso em uma fenda profunda, sem possibilidade de sair por conta própria. Isso aconteceu com um alpinista malayo, que sobreviveu por pouco, depois que um xerpa, como são conhecidos os guias nepaleses, o puxou para baixo do cume do Monte Everest, em um resgate muito raro em alta altitude, disse uma autoridade do governo. Só um resgate pode salvar, e quando um resgatador aparece, o desespero dá lugar à esperança. Ele não só tira o alpinista da fenda, mas também o coloca em terreno seguro, orientando-o para evitar futuros perigos. Da mesma forma, Deus nos resgata de situações desesperadoras e nos estabelece em um lugar seguro. Precisamos praticar a paciência, desenvolver uma confiança paciente em Deus, sabendo que Ele está atento ao nosso clamor. Devemos também clamar a Ele. Reconhecer que em momentos de dificuldades e desespero, devemos clamar a Deus, confiando que Ele ouvirá e responderá. Além disso tudo, precisamos firmar em Deus. Após a libertação, buscar firmar nossos passos na segurança e estabilidade que só Deus pode proporcionar. Davi nos ensina sobre a importância da paciência, a certeza de que Deus ouve o nosso clamor e a transformação que ocorre quando Ele nos resgata. É um convite para confiar em Deus, em todas as circunstâncias, e permitir que Ele firme nossos passos e permitir ser resgatado pelo Senhor. Somos alpinistas nessa vida de pecado, mas temos um resgatador confiável. Jamais duvide. Vamos orar. Nos entregamos em Tuas mãos, nesse dia, ó Pai, na confiança que o Senhor está sempre atento a todas as nossas necessidades. Não precisamos temer. Assim como o alpinista clama pelo resgate, nós, nesse dia, queremos clamar pela Tua presença em nossa vida, para nos libertar desse mundo de pecado. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.